3, 2, 1, gravando, voltando aqui para o estúdio, improvisado, mas que vai funcionar bem hoje. Estou aqui com o meu modelo Daniel, muito simpático daqui, gente. Ele vai apresentar aqui, na verdade, nós dois juntos, vamos mostrar o antes e depois de um corte que a gente conhece muito, que é o taper, taper fade, a gente conhece muito como taper fade, mas existem diferenças entre o taper e o fade. Então, vamos lá? Vou começar aqui colocando a capa de corte. Enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia sobre atendimento. Atendimento é algo muito importante, independente da área que você atue, porque você precisa se conectar com as pessoas que você vai estar ali no seu dia a dia, na sua profissão. Então, aqui na barbearia, por exemplo, eu procuro sempre ter uma conversa, uma mini consultoria, onde eu vou capturar, dentro da necessidade do cliente, qual o projeto, qual a imagem que a gente vai adequar para aquele pedido e fazer da melhor forma possível que essa alta performance aconteça ao longo do corte. Até porque ninguém vem com um projeto muito certeiro na cabeça. A gente acaba descobrindo juntos e, às vezes, o seu cliente não sabe comunicar o que ele quer e você vai ajudar ali ao longo do processo. Hoje, como eu falei para vocês, a gente vai mostrar as diferenças de taper e fade. Para começar o taper, gente, é um corte onde a gente vai estar começando com um comprimento mais longo e chegando no comprimento mais curto de um corte, sem chegar na fase da pele. Quando você faz o taper, não quer dizer que ele vai cortar até chegar no skin fade, por exemplo. A diferença disso é que, quando eu falo de fade, eu estou falando que eu vou fazer o corte até o nível da zero, até o nível da pele, até o skin fade. Então, todo fade, ele é um taper, mas nem todo taper vai ser um fade. Não sei se vocês estão capturando essa informação logo de cara, mas vamos tentar exemplificar aqui na prática. Normalmente, quando a gente começa o corte, a gente cria ângulos e estabelece alguns padrões ali para você seguir sequências. Aqui, por exemplo, vou começar aqui de frente. A forma de encaixar a grade, eu vou colocar na direção do... Como se eu estivesse querendo alcançar o teto, nesse ângulo eu vou levantar a máquina e fazer o corte reto para criar esse shape mais quadrado possível. E a gente tem aqui, nessa região que são as arestas, outra coisa antes da gente começar. Pontos muito importantes. A gente tem pontos-chave na cabeça humana para a gente adequar o corte. Então, eu vou dar um giro aqui de leve só para vocês terem uma noção. Aqui atrás, normalmente, a gente encontra o osso ocipital, que é uma parte mais projetada, mais proeminente do crânio, né? Então, quando você usa esses pontos de referência, o corte vai se desenvolver melhor, porque você vai encaixar para o seu cliente a melhor compensação da forma da cabeça para ele. Às vezes, a pessoa não tem esse ossinho aqui tão projetado. E acaba acontecendo o quê? Que ela, num pedido de um corte, ela não queira ficar com a cabeça muito chapada. Se você faz aquele corte seguindo exatamente o desenho natural dela, vai aparecer aquele formato muito chapado. Se vocês olharem aqui, ó, o dele tem a curvatura, o ossinho está aqui. E se ele desejar criar um topo mais cheio, um caimento para a nuca, de forma que não dê um corte muito chapado, ali é onde você vai estabelecer o limite para passar a grade da máquina e fazer com que o corte tenha os fios mais longos até o ossinho dele aqui, o ocipital. E do ocipital para cima, a máquina vai deslizar reto, vai passar por aqui. Você põe o queixo um pouquinho para baixo. A máquina vai passar e aí você vai direcionar seu cliente nessa situação. Você vai estar passando a máquina deslizando a partir do ponto-chave, que é o ocipital, para cima. Então, nesse caso aqui, eu vou criar um efeito, sim, de uma cabeça com a silhueta mais arredondada, deixando a nuca mais batida. E aqui eu posso trazer um corte mais elegante com o fade ou com o taper. Lembra da diferença que eu falei? O fade, eu vou trazer aqui para ele um degradê num nível até a zero, até a pele. E o degradê, quando ele está na fase taper, não quer dizer que eu vá até a zero. Eu posso deixar aqui o corte dele chegar num fio mais curto até o pente meio, por exemplo. Tá? Deixa eu virar aqui para a gente dar um start nessa lateral. Vamos lá? Aqui, ó, como eu havia falado, Se você faz esse movimento de angulação passando o pente de forma retilínea, você cria nesse espaço aqui o formato quadrado, porque o cabelinho que nasce aqui, ele vai encostar nesse ponto de recessão e vai trazer um volume suficiente para você ajustar depois e refinar na tesoura. Vou dar aqui uma acelerada para a gente começar a ver o efeito do taper. Vou fazer um corte taper nele, entrando agora aqui com o pente 1. Eu já abro um espaço de medidas aonde eu vou estabelecer a altura, se vai entrar na zero, se vai entrar na 1 ou na meio. Por exemplo, eu estou começando com a 1 aqui, estou deixando numa altura mais intermediária, saindo do low, porque tem três medidas, né? Tem muita coisa para a gente falar dentro disso. Três medidas para o degradê. O low, mid e o high, que é lá em cima. Low fade é quando você está fazendo uma medida na altura de um dedinho, um pouco aqui acima da orelha. Ou seja, vai ficar aquele degradê mais embaixo, vai ficar mais discreto, mais na linha, na moldura do cabelo. Quando eu estou falando de um mid fade, eu estou jogando, como o próprio nome diz, o mid está no intermediário. Então, ele não vai ficar nem muito lá em cima, nem muito aqui embaixo. Vai ficar mais ou menos aqui na altura dos olhos, aqui ó, da sobrancelha dele. Quando eu falo de corte high fade, eu estou indo lá em cima, na medida, aonde a gente fala muito dos cortes militares, né? Aonde você está ali jogando na medida de corte militar mesmo, né? E falando nisso, o fade, ele foi um corte criado, vamos lá, ele começou a surgir na década de 30, na época até que começaram algumas máquinas de corte a entrar para parar o cabelo, eles começaram a desenvolver mais ou menos nessa época de 30, para 40 foi fortalecendo e de lá para cá ficou muito mais popularizado. Então, tem um motivo dentro desse estilo de corte, né? Ele começou basicamente com os militares para imprimir ali algo de mais... um corte mais de precisão, um corte mais de passar força e naquela imagem eles trazem toda essa conexão. Deixa eu dar mais uma acelerada de novo. E here we go! Já falamos aqui das três alturas de fade. Eu vou dando aqui uma segurada nessa lateral. Vou deixar o corte do Daniel dentro de uma altura intermediária, não vou subir muito agora. Faço a marcação aqui. Existem várias formas de fazer isso, cada uma delas é desenvolvida dentro da sua habilidade. Eu normalmente prefiro trabalhar de forma decrescente, começando de maior pente para o menor pente. E assim vocês viram, eu tinha começado com pente 2, eu já entro aqui com pente 1,5. A linha ainda está dentro de uma marca aqui do pente 1, dá para ver mais ou menos a marcação aí. E volto eu lá para deixar bem mais transparente, né? A transição da cor, né? No degradê a gente está falando de cor. O que é o degradê? É você sair da cor mais clara para a cor mais escura, mas de forma gradual, de forma gradativa. E aí você traz ali um gradiente de cores, né? Por isso o degradê e fende significam a mesma coisa. A gente tem agora a troca de pente aqui para o pente meio. Eu vou colocar aqui a... Tá, achei. Calma aí, gente, estava aqui catando de encontro. Você pode também aproveitar e colocar a conexão do corte junto com a costeleta entrando na barba, fazendo esse blend aqui bem misturadinho, deixando mais alongado e elegante a comunicação dessa imagem, né? Então, a gente sempre busca olhar, observar o tempo todo para que lado o fio nasce e colocar o pente da máquina na direção oposta, né? Se eu quero cortar com precisão e de forma consciente executar um serviço, eu também preciso constantemente estar observando o que eu estou fazendo com a máquina ou com a tesoura e entender por que que às vezes você passa tanto a máquina num ponto e você não consegue tirar a marca, talvez seja porque você não está observando algo simples e básico para que lado o fio nasce. Se você percebe e enxerga as nascentes de um fio, você automaticamente resolve o problema porque você vai trazer ali a solução no corte, né? Você vai conseguir apagar a marca simplesmente passando na direção correta. Já saímos do pente meio, agora eu vou entrar com a zero. Você tem aqui também as alavancas, né? Quando você põe a alavanca no ponto mais alto, você deixa a lâmina bem encostadinha no nível zero. Se você abaixa a alavanca da sua máquina, você faz com que a lâmina fique alta. Eu vou mostrar mais de perto aqui quando eu levanto. Olha lá o que acontece com a lâmina. E agora quando eu abaixo, as lâminas mudam a posição. Isso aqui, galera, ajuda a desmarcar durante o processo. Então, a gente vai fazer agora com a zero a marca mais embaixo. E agora jogar a zero alta e trazendo esse blend mais para cima. Aqui desse lado, eu estou fazendo o corte, começando aqui desse lado. Eu vou mostrar para vocês de um lado como que funcionaria somente o taper. E do outro lado eu vou fazer o fade completo. Depois a gente arruma isso tudo num blend só. Então, são opções que você pode trazer para o seu cliente. Outra coisa que é legal de você observar é o gestual do cliente. Às vezes ele não sabe expressar, não porque ele não sabe, às vezes ele não tem ainda a informação de como expressar um pedido. Mas se você observar enquanto conversa com o seu cliente, ele vai fazer alguns gestos com as mãos que vai dar a entender para você. Você, por exemplo, se ele pegar, deixa eu colocar aqui de frente, você pede para ele simular que está arrumando o cabelo. E se você percebe que ele faz muito isso daqui e dá uma segurada, uma amassadinha com a mão, você já percebe que ele gosta de algum volume. Mas isso depende do gestual dele. Então, você já, naquele momento, vai decidir, vai direcionar o seu cliente no sentido para que ele penteie o cabelo, se ele gosta mais de volume ou comprimento na franja. Então, se é um cliente que curte volume, você não vai simplesmente sair texturizando demais. Você vai dar o volume quando tem um cabelo mais fino, deixando ali, compensando a forma em alguns pontos para que ele consiga trazer aquela posição do jeitinho que ele gosta, com o volume, com a direção que ele procura. Deixa eu voltar aqui a cadeira. E a gente vai avançando aqui. As cores já vão integrando. Consegue perceber que aqui está mais claro, aqui mais escuro. Ainda não viemos para a parte de trás, mas a gente vai chegar lá. Deixa eu cortar aqui. Vou tentar mais um pouquinho para cá, assim. Beleza. Tava eu aqui na zero. E a gente vai fazendo esse trabalho. Jogando aqui da zero para a zero alta e vai trazendo as grades, buscando sempre a direção do fio para não ficar perdendo tempo, passando muito tempo, a máquina numa posição que não está tirando nada. Isso pode acontecer se você estiver distraído, né? Vou usar a máquina agora de acabamento para intensificar a cor mais clara. Eu usei a zero, mas a de acabamento ela consegue ir num nível mais baixo ainda que a zero. Então, eu vou clarear mais esse ponto. É o meu ponto de conexão, ponto de luz. Eu quero destacar aqui, que eram longazinhos. Então, vamos nós. Aqui, nessa posição, eu consigo fazer com que a máquina corte bem mais. E aí, eu vou deslizando, ó. Sem fazer força, eu dou uma deslizada para cima. Eu vou fatiando esse fio como se fosse uma rampa do menor para o maior. E vai dando ainda mais transparência e contraste nesse corte feiperizado. Agora, eu vou trazer mais outra máquina que acende ainda mais esse ponto, né? Do mais claro para o mais escuro. A máquina que vai trazer todo esse efeito é a máquina shaver. A shaver, ela faz um corte como se fosse um navalhado. Ela faz o corte que chega num nível bem lisinho da pele. E quando a gente fala de skin fade, essa palavra skin, uma palavra em inglesa, ela significa pele. Então, quando o teu cliente deseja um corte navalhado, ele quer sentir aquela pele lisa passando ali. Você pode usar a shaver para ele sentir esse mesmo efeito. Ou seja, o skin fade e navalhado, eles são no final o mesmo resultado. O efeito especial é sentir a textura e o toque da pele. Então, vamos seguir nesse próximo quadro. Deixa eu dar um pauser aqui que eu vou trazer a minha máquina que não está aqui agora. Voltei, gente. Trouxe aqui minha maquininha para a gente continuar fazendo esse ponto de luz aqui, esse skin fade, fazer com que essa transição de cor fique ainda mais contrastante. Lá vamos nós? Normalmente, eu faço uma passada com a máquina nesse ponto mais baixa aqui. E aí, eu mudo a posição da minha máquina para ir resvalando de forma mais leve, sem apertar a máquina contra o cliente. Mas passando... Deixa eu virar ali um pouquinho mais para cá. Acho que nessa posição deve dar para mostrar melhor. Dessa forma. Perceberam? É como se eu estivesse usando um pincel e jogando para cima. Só que assim, seguindo. Nessas duas... Tem aqui a tela. As duas telas, eu encosto a tela de baixo e depois eu passo a tela mais alta. Assim vai. O efeito acontece melhor. Não fica marcado. Lá vamos nós? Um detalhe, lembra do que eu falei? Vai observando para que lado nasce o fio. Quando você consegue ter essa percepção, você consegue trazer um efeito ainda mais limpo. Um efeito com uma transição ainda mais bem enfatiada na direção que você joga, você não marca. Lá vai. Você ainda pode, se quiser, passar de volta, fazer esse movimento, dando uma esticada na pele e trazendo de cima para baixo. Só que quando eu trago de cima para baixo, eu uso só a telinha de cima. E já trago conectando com a barba. E se passar a tela de baixo, ok, porque vai continuar o trabalho. Se você perceber... Eu vou virar aqui a cadeira. Está aumentando o contraste. Vamos comparar com o lado direito. Vou virar um pouquinho para trás. O lado direito. A gente ainda não trabalhou. Está mais escuro. E a gente vai trazer esse taper aqui para trás agora, né? Eu vou trazendo a conexão primeiro com a barba. Agora eu vou fazer a nuca. Eu até brinco na barbearia, eu chamo de nuca sexy. Vai deixar aquela nuca bem... Com a silhueta mais limpa. Aquela coisa... A transição fica mais elegante, né, gente? A gente vai fazer toda a marcação para ficar mais desenhado. Quando você tem uma densidade mais espalhada, mais dispersa, você consegue fazer tipos de finalização que vão agregar mais naturalidade, né? Vai ficar de forma mais orgânica o acabamento do corte do seu cliente. Então, quando você faz as laterais e a parte de trás, você também pode perguntar para ele qual a forma que ele prefere fazer o acabamento na nuca. Tem aquelas formas muito básicas que a gente já conhece, né? Que é a finalização com o vulgo, o pezinho, né? O acabamento. A gente faz ele da forma reta. Eu posso deixar aqui uma linha bem retinha. Ou deixar essa linha reta com as arestas mais arredondadas. Ou a outra opção é fazer o degradêzinho, o fade, né? Somente nessa área, para que eu suma com essas partezinhas mais falhadas e deixe o corte de forma mais homogênea, de forma mais orgânica, mais natural. Um caimento que vai fazer com que a silhueta dele valorize ainda mais o topo. E eu tenho aqui, lembra o ponto chave que eu falei? O ocipital. Vou resvalar a máquina aqui, vou deslizar em direção reta e não em direção curva. Se eu seguir a curvatura, eu estou deixando esse formato mais arredondado. Se for o desejo do cliente, ok, não está errado. A primeira coisa que você tem que fazer é consultar o desejo dele. Normalmente, o Daniel gosta de cortes mais quadrados e às vezes a gente até dá algumas boleadas em alguns pontos. Eu vou voltar aqui para fazer a parte da nuca e a gente vai fazer depois essa conexão da lateral com a parte de trás. E depois mostrar a diferença de taper para o fade, ok? Lá vamos nós. Segue aqui então, mesmo padrão. Entro com o Paint 2, dou aquela limpadinha. Com o Paint 2 vocês provavelmente vão perceber que não vai ter muita diferença aqui. Ele não vai cortar, porque o cabelo já está curto. Então, você entra na sequência com o Paint 1,5 e vai trazendo ali essa limpeza de forma mais homogênea, de forma mais de conexão, contrastante. Lembra que o degradê é observar a cor. Você está trabalhando ali, não só a técnica. Você não vai aplicar como se fosse um carimbo para todo mundo, Ctrl-C e Ctrl-V. Você vai observar que cada um tem um tomate de cabeça. Cada um tem um desejo no corte. Então, quando você tem uns pontos-chave de crânio, né? De onde você vai estar aplicando uma posição, você tem de forma mais clara o projeto que você vai entregar para o seu cliente e vai fazê-lo de forma mais, de melhor encaixe, né? De mais compensação de forma, mais adequada para o corte ficar mais padronizado dentro dos padrões do seu cliente, não do seu, tá? Porque você tem o conhecimento, mas você segue também direcionando para ajudar. Você é um facilitador, não é você que dita a regra. Você tem o conhecimento, mas você cria junto com o seu cliente o projeto que ele deseja. E não tem essa coisa de, ah, o redondo combina com redondo, quadrado com quadrado. Se o cliente gosta de quadrado com redondo, é o que ele quer fazer e pronto, gente. Você tem o conhecimento e você segue. Bom, aquela limpezinha na lateral que eu dei aqui foi só para conectar um pouco mais, mas a gente vai clareando alguns pontos aqui depois. Porque como toda forma craniana, a gente tem partes do crânio que são mais projetadas e outras não tão projetadas assim. Então, a gente vai perceber que algumas áreas ficam mais escuras, simplesmente porque aquele ponto mais baixo vai ficar com mais concentração de cabelo. Então, nessa parte que eu estou tocando aqui, a gente vai clarear depois. E aqui a gente segue. Vou dar uma acelerada aqui, porque basicamente o que eu vou fazer na múfia foi o que eu fiz aqui na costeleta, nessa conexão entrando ali na têmpora. Vou dar um pouquinho mais para vocês pegarem aqui. Alguns fios, eles nascem na direção de baixo para cima. Então, não adianta você passar a máquina no mesmo sentido, porque não vai cortar. Então, é legal, gente, você está ali direcionando a posição da cabeça do cliente e com muita calma e paciência, você ir ali praticamente um fio a fio, você vai fazendo a limpezinha, passando o pente na direção oposta da nascente do fio, fazendo com que aquele degradê, aquele fade, ele fique bem limpinho e você consiga alcançar ali os tons, as cores. Com a máquina, agora eu estou com o pente 1, nossa, eu acho que eu estava bem na frente, mas deixa eu virar para cá. Com o pente 1 eu vou entregando aqui para vocês, no limite aqui na altura, para a gente conectar com a parte de cima e fazer essa nuca ficar mais bem encaixada no corte, no corte taper. Lembrando mais uma vez que o fade é o taper, mas o taper nem sempre vai ser o fade, porque o fade, ele vai até o nível da pele, o nível da zero, né, aquele skin fade, para deixar mesmo bem fixado essa diferença entre um e o outro. E ok, se um cliente chegar e pedir um taper fade, você vai se comunicar com ele, se for necessário, foque, gente, vai em cima das cortes que você vai se valer, você vai perceber o projeto, o desejo dele, se não estiver sendo compreendido ali numa conversa, use os outros arsenais que você tem. Entra ali no Pinterest, entra nas mídias, é o que é necessário. Vamos entrar aqui agora no pente 1 e já entrar na sequência para conectar tudo. Aqui a gente vai dando uma agilizada, de cima para baixo, baixo para cima, e vai saindo aí, já vou mostrar para vocês essa parte que está ficando bem mais clarinha. E essa manobra que eu estou fazendo, ela muda um pouco o ângulo, né, você vê que eu não estou mais muito tão reto, eu faço um movimento em curvatura para fora, como se fosse um famoso movimento em C, né, que se chama o movimento em C, onde você cria um novo ângulo para que esse corte tenha exatamente a transparência necessária para o degradê acontecer de forma adequada. Bem. Estamos quase lá. Mais uma passada aqui, agora já estou no nível da zero. Joguei zero alta, vou conectando, mudo a posição da cabeça também, porque tem alguns ângulos que você precisa alcançar, então, é necessário que você vá alterando a posição. Não esquece de digilizar, digilizar bem a máquina dentro daquele ângulo que você criou, e não deixa, não faz isso, ó, não para e tira. Se você para e tira, você marca, se você segue o fluxo, você, obviamente, não vai criar marca, você vai trazer ali a comunicação correta da transparência. Vai seguir um fluxo mais natural, né, vai ficar mais, o flow ali vai ficar mais limpo. Aqui. Máquina de acabamento. Deixa eu dar aqui um giro para vocês irem percebendo como que está ficando. Lá, vamos nós. Dando aquela deslizada também, de baixo para cima. Entra agora aqui na máquina shaver. E vai repetindo o processo. Basicamente, é isso daí que a gente tem que executar. Agora, a moldura, né, que é importante a gente falar, quando a gente começa a colocar a moldura, a gente está fazendo aquele quadro, aquela obra de arte acender, né? Então, se vocês perceberem, atrás da orelha, ainda está escuro, e a proposta nesse estilo é essa mesmo. a gente deixar algumas partes com a linha do cabelo mais marcada e as outras partes de conexão, onde está com o estelete e a nuca, mais apagada. Por isso, o taper, ele fica mais em evidência no corte quando você faz esse delineado, né? Você percebe o desenho acontecendo ali. Acho que aqui eu não estou muito na frente de vocês, mas acho que eu consigo mostrar bem nessa posição, tá vendo? Esse aqui é o grande ponto gato da diferença de quando você está fazendo um corte taper e um corte fade. Mas, assim, não se apeguem somente nesse estilo, tá, gente? O taper, ele pode ser feito em outros estilos de corte e ele não vai deixar de ser taper. Não necessariamente vai ser sempre um corte curto. Tem um corte mais longo, você só vai dar uma temperidade. Por exemplo, o corte que a gente chama de corte social, o corte mais tradicional, o executivo, ele também é um taper. E não quer dizer que o taper seja somente quando o cabelo está curto. A gente já está percebendo melhor o efeito acontecendo. Está vendo como a moldura é importante? Quando você coloca a moldura, você enxerga melhor o que está acontecendo. O quadro mesmo, o desenho aparece. E aí você cria um estilo que fica muito bonito. Vou mostrar aqui essa lateral para vocês. nessa lateral, a gente executou o corte taper. A gente usou a técnica do fade aqui na costeleta, no skin fade, e aqui na nuca. Na lateral, eu não usei a mesma técnica, eu deixei mais marcada. A linha, ela está em evidência. Como eu combinei com vocês, do outro lado, eu não vou fazer taper. Eu vou fazer o fade normal, que é o que vocês já conhecem, e vai ser um outro estilo. Então, desse lado, eu vou executar o degradê normal, e do lado de cá, a gente vai preservar o corte taper. Vou mostrar isso no final para vocês, e depois a gente conecta tudo. Tá? Então, basicamente, se liguem na diferença de taper e fade. Essa é a dica desse vídeo, que a gente todo dia trabalha falando de taper, fade, taper e fade, e acaba não pensando muito exatamente o porquê do nome, né? E a gente, na profissão, é bom conhecer todos os nomes, porque no fim, às vezes você está falando a mesma coisa que o cliente está falando, e ele chega para você e fala, eu quero um corte. americano. E aí vai olhar a modinha, você vai ver a foto que ele traz, é basicamente o que você já está fazendo todo dia na barbearia. É o taper, é o fade, mas está ali chamando de americano. A nomenclatura, ela vai variar, mas o resultado, cara, vai ser basicamente o mesmo. Então, vamos ficar atentos com as tendências, com o que está sendo dito. Por isso que é importante a gente estar participando de feiras educacionais, de fóruns, conferências, isso traz para a gente um know-how muito grande. E fórum network, você conhece outros profissionais, você conhece também autoridades em assuntos diversos que se conectam com a imagem, com a criação de novos estilos, e às vezes até fazer o básico bem feito mesmo, gente, às vezes o óbvio tem que ser dito. e no dia a dia a gente fica ali tão numa repetição de movimentos que a gente acaba deixando de raciocinar enquanto executa. Então, cara, não deixa a rotina entrar na sua vida e fazer com que você pare de pensar. Você tem que estar pensando, você tem que estar presente. se você não está presente ali enquanto você está executando um projeto com o seu cliente, provavelmente em algum momento você vai você vai errar, você vai falhar. É importante você estar presente no que você faz. Se você não entrega, você com certeza vai dar uma vacilada, vai dar um mole e às vezes o que era para ser um fade acaba virando taper o que era um e assim vai. São exemplos aleatórios mas que funcionam bem. E como eu tinha falado no início, um lado, deixa eu virar aqui a cadeira para vocês, um lado eu fiz mid intermediário, do outro eu vou fazer estilo militar que é o high fade, a medida mais alta, lembra das três medidas? Comecei fazendo a limpezinha para dois, para um mesmo, aqui eu já estou com a 1 levando lá para cima mas essa foi a forma que eu escolhi fazer de forma decrescente. Você pode fazer o fast fade que é o fade mais rápido passando a zero simplesmente numa direção só e ali bang, você acerta um degradê mais rápido e você faz mas assim, isso tudo com controle conhecimento de ângulos. Todo corte, gente, é você observar ângulos. Se você tem um ângulo certeiro, cara, você vai pegar um degradê, por exemplo, um corte fade que é a mesma coisa que leva às vezes 30 minutos, você entra em 10 simplesmente passando uma máquina no ângulo certo, na hora certa e isso na posição que você, junto com o seu cliente, vai definir com ele. Isso depende muito das manobras que você tem ali de recurso e como você, qual o tempo que você tem com o seu cliente. Eu já atendi clientes que chegavam aqui desesperados para uma reunião e eles só tinham 10 minutos. E aí, como é que faz? Vai entrar no estilo old school, né? Você vai fazer tudo bem, basicamente, no básico bem feito, sem muito processo, né? A gente segue processos mais para garantir a limpeza, o sucesso da operação que eu gosto de dizer, mas você pode fazer isso de forma mais rápida e prática também. Mas, se você tem um tempo adequado de 30 minutos para atender o seu cliente, cara, aproveita esse tempo para fazer todos os refinamentos e ali você consegue finalizar um estilo, agregar valor, trocar uma ideia com o seu cliente, fazer ele testar as posições, se ele gosta do corte com o cabelo mais espetado ou para a direita, se ele quer experimentar. Valoriza o tempo que você tem com ele porque você está ali trocando uma experiência, você está trazendo para ele momentos que ele vai refletir que às vezes ele não esteve em casa e ele está ali na cadeira para refletir com você. Não quer dizer que você fez o meu corte em 10 minutos ou em meia hora que o corte foi bom ou não foi. Não é assim o parâmetro. A gente entrega junto com a necessidade do cliente. Se ele tem 30 minutos e você consegue terminar o corte em 10 ou 20, cara, ótimo para você, mas usa aqueles minutos que estão sobrando para você fazer refinamentos, para você trazer para o seu cliente a melhor experiência e fazer com que ele raciocine melhor sobre a imagem, sobre o que ele realmente quer e se ele faça ele testar. Naquela troca de ideia, você pode estar despertando no seu processo ali criativo opções que você e seu cliente não tinham pensado antes. Então, assim, não é só sobre o tempo, é sobre a qualidade, sobre a experiência, sobre o momento de brainstorming que você tem ali na cadeira com o seu cliente, entendeu? e aqui a gente vai seguindo, mesmo esquema, alguns pontos da cabeça são mais profundos e a gente vai entrar com o cantinho da máquina para poder alcançar melhor. Outros pontos a gente tem mais projetados, então a máquina ela desliza mais fácil, você consegue eliminar melhor os cabelos, os fios que estão ali de forma mais assertiva, de forma mais instantânea, automaticamente. Em alguns momentos você vai precisar esticar a pele para alcançar melhor e você não tem que enfiar a máquina na pele com pressão não, gente. Aquilo ali é para digilizar de forma suave, não é para você passar com força que você vai estar arrancando o petróleo da cabeça do cliente, não é assim não. O degradê é sutil, é suave, não é para o seu cliente sofrer. Algumas máquinas elas esquentam muito, às vezes você está ali o dia inteiro trabalhando, então como é que você faz? Você não vai botar a lâmina diretamente na pele do seu cliente para queimar ele. Você vai perceber que está quente? Cara, existem sprays que resfriam a sua lâmina e assim como todo spray, ele não só vai resfriar, quer dizer, não sei se todos spray é assim, mas pelo menos alguns que eu conheço eles têm funções diversas, esse aqui por exemplo eu vou dar uma resfriada na lâmina, ele tem função de lubrificação, ele vai trazer mais conforto quando eu encostar a lâmina na pele do meu cliente eu não vou deixar ele queimar. Vou vestir aqui o resíduo, aqui nós vamos! Antes disso, antes de entrar na lâmina ainda faltava um pente, que era o pente meio, mas eu já botei aqui agora, a gente está seguindo o processo. Lembrando que eu faço de forma decrescente, eu não costumo fazer passando a zero logo, eu gosto de fazer do maior pente para o menor pente porque eu enxergo melhor as etapas, para mim é mais uma questão de polimento e é aquilo, você ainda tem a possibilidade de fazer seu cliente enxergar o processo e talvez ele mude de ideia no caminho, ele de repente goste tanto por exemplo e não queira avançar para a zero. Uma vez começado de forma crescente, você não tem mais como voltar. Então, nesse sentido aqui, é melhor sobrar que faltar, a não ser que seu cliente venha de forma muito certeira e fale, não, eu quero que seja isso, pronto até agora, você vai seguir. Aqui, eu já estou no nível da zero, seguindo o mesmo esquema, só que agora eu estou trabalhando uma altura de degradê para um degradê alto, degradê high fade, que é o estilo militar. Eu gosto de seguir alguns movimentos em curvatura, quando eu falo de forma paralela à cabeça, porque eu estou ainda buscando a direção que o fio nasce. Se o fio dele é que nasce nessa direção, não faz muito sentido eu jogar para a direção a favor, porque aí não vai cortar, né? Algumas coisas parecem óbvias, mas o óbvio precisa ser dito. Às vezes são reflexões que ele está no dia a dia, não está prestando atenção e quando você simplesmente para para pensar assim, nossa, mas eu passei a vida toda fazendo isso aqui desse jeito porque eu não pensei nisso antes. Porque você simplesmente estava fazendo em automático, eu não estava presente. Estar presente é isso, você está observando enquanto você está praticando, enquanto você está trabalhando, enquanto você está ali, seja lá qual o momento que você esteja, você precisa estar presente de verdade naquela troca e assim muitas coisas vão fluindo melhor, gente. Aqui a gente ainda vai entrar com a máquina de acabamento. Vou direcionar um pouquinho o queixo para baixo. Quando você direciona o queixo para baixo, você pode pedir também para o cliente de repente colar o queixo mais próximo do peito porque aí talvez para ele fique mais fácil dele gravar a posição. Botar o queixo para baixo nem sempre quer dizer que ele está encostando o queixo no peito. Isso pode variar o ângulo com uma posição mais fácil, uma posição melhor para você alcançar um resultado mais de alta performance no que você tem entregado. A lateral já está toda na altura alta. Eu vou virar um pouquinho a cadeira que agora eu preciso fazer a parte de trás. Vou tentar fazer só uma metade para vocês verem a diferença de um lado com o high fade e um outro lado só com o taper taper fade. engraçado que eu li esses dias a respeito do taper fade e eu li que não era a forma adequada e aí eles explicavam lá porque a diferença mas cara se fizer sentido na sua cabeça ou na cabeça do cliente foi aquilo que eu falei eles vão falar o nome que quiser se o resultado é um só e você tem até a foto do que ele quer cara vai direto olha uma foto porque as vezes o cara é estrangeiro e lá fora entende aquele nome de um jeito totalmente diferente do que você vai interpretar então a dúvida cara a comunicação é simples se não está rolando de forma verbalizada cara vamos jogar no visual pede para o cara mostrar uma foto e aguça deixa os teus cinco sentidos ali genuinamente voltados para a necessidade do cara porque ele está ali por exemplo se fosse você você gostaria de receber a atenção máxima do resultado do seu do seu projeto chegar do jeitinho que você gostaria que chegasse e você gostaria de ser atendido por você mesmo acho que assim são perguntas que a gente tem que refletir será que o jeito que eu estou atendendo seria o jeito que eu gostaria de ser atendido eu seria atendido por mim mesmo pensa reflete vê se no seu dia a dia você está tratando as pessoas de verdade o jeito que você gostaria que tratassem você praticar essa empatia cara nem tudo é só sobre dinheiro na vida não é sobre dinheiro cara é sobre a experiência que você está ali dinheiro a consequência faz o teu trabalho se você faz com amor se você faz a sua entrega de forma natural sem força ação a vida vai rolar de forma muito mais leve e você vai ver que quando você está amando o que você faz você faz o que você ama e assim vai cara aqui eu já estou com a máquina de acabamento para dar aquele contraste que eu já tinha mencionado para vocês deixar o ponto mais claro fazendo essa transição ainda mais limpa vou voltar aqui para a lateral para continuar conectando as cores vou trazendo bem próximo da linha natural do cabelo porque como essa máquina aqui ela tem o poder de cortar mais do que a zero eu não quero que a parte clara fique tão clara lá em cima então eu vou dar uma deslizada por cima da onde eu passei a zero mas sem marcar quando eu faço esse movimento de deslizar com essa lâmina eu consigo executar essa transparência do degradê lembrando de passar também umas partes mais fundas com delicadeza para não ficar marcado e aqui segue mesmo o processo para a costeleta deixa eu virar aqui porque provavelmente não estava aparecendo que eu acho que eu consigo mostrar melhor essa parte da lâmina eu posso jogar para baixo sem forçar na pele porque aí eu já faço um degradê direto e essa parte aqui onde eu já passei eu divido para cima para cima e lembrando de observar as direções que nasce o filho esse é o high phase eu estou trazendo um corte no estilo militar então continua seguindo coluna e essa sequência ela não se perde tem a coluna um, dois e três e assim vai você vai fazendo essa projeção de ângulo para que você não se perca no corte volta aqui vamos ver como é que está ficando gente de frente aqui vira o rostinho para cá de um lado a gente tem todo um fade você vê que até aqui atrás da orelha está bem zeradinho eu degradei com altura alta que é o high fade e a outra lateral a gente tem o paper fade a gente tem aquela linha da moldura bem desenhada o degradê ele acontece na parte da costeleta e na parte da nuca somente deixando aquela lateral bem limpinha do jeito que eu falei e aqui atrás vocês percebem a diferença também o degradê fica mais embaixo aqui na nuca e nessa aqui obviamente fica tudo apagado porque a gente está falando de um corte militar segurar a metade e a outra metade assim vai fluir a ideia vou continuar aqui e volto já para não ficar muito tempo nessa mesma fase que eu vou completar a missão do lado de cá vou deixar ele todo no high fade e a gente vai voltar para falar sobre o topo como é que a gente vai executar esse corte muito bem voltamos eu fiz aquela pausa estratégica somente para equalizar as duas partes do corte o vídeo foi para falar sobre as diferenças entre taper e fade e agora tendo feito antes o taper de um lado e o fade do outro eu agora conectei e equalizei as duas partes eu tenho agora um degradê um fade na altura de um high fade onde a gente está falando de um corte mais militar você vê que a parte de trás a gente tirou toda a marcação já limpou fiz exatamente todos os procedimentos que a gente tinha feito dos dois lados só que a diferença que a gente agora equalizou tudo tá agora a gente vai falar da parte de cima como é que a gente vai cuidar desse topo pra esse topo ficar com o estilo que o seu cliente vai escolher eu já tinha conversado com o Daniel antes ele gosta muito de manter a parte de trás da cabeça aqui vou mostrar lateralmente que fica mais mais visível aí pra vocês na parte da cabeça aqui o topo a gente tem também outros pontos chave pra se usar de referência normalmente no ponto mais alto da cabeça a gente tem o ossinho que chama apex esse ponto mais alto é onde normalmente quando o cabelo cresce ele parece tá mais comprido parece que ele cresce mais mas na verdade é só porque ele tá numa altura mais alta do crânio então não quer dizer que seu cabelo cresça mais ali e nas outras partes não então se fizer essa observação você vai entender que na forma do crânio essa parte alta a gente pode controlar o volume de acordo com a necessidade do seu cliente como o Daniel já tinha me mostrado lembra que eu falei do gestual você reparar como é que seu cliente finaliza o cabelo como é que ele estiliza antes de sair de casa você já vai perceber as necessidades de volume e comprimento eu já tinha conversado antes com ele e ele já tinha me sinalizado até no movimento que ele fazia com as mãos que ele penteia essa parte de trás pra frente deixando um movimento mais flat mais reto então isso já me dá a dica do que eu devo fazer quando eu for atuar nesse corte aqui no topo a medida que eu aproximo do topo do ponto mais alto pra parte da frente a franja eu vou deixando esse fio ficar mais longo pra fazer esse corte do menor pro maior e deixar esse efeito de mais volume na parte da franja que é a parte onde ele normalmente gosta de deixar o estilo de finalização do corte dele com um topete mais alto aqui ele costuma dar uma compactada pra frente e aqui ele finaliza jogando mais pro alto então pra facilitar deixar mais fluido a passada de mão essa finalização pro seu cliente cara, você já pegou a dica toda naquela consultoria que você fez com ele agora é só executar então basicamente eu já tô com meu tesourão aqui temos aqui 10 polegadas de tesoura isso já vai facilitar o ângulo o que vai agilizar o processo você não precisa necessariamente usar apenas uma técnica você pode usar as técnicas que você tem aí no seu arsenal de conhecimento a gente usa sempre a ferramenta que adequa com o ângulo que você vai usar como a gente já tinha previsto como seria o corte aqui eu dou aquela organizada eu vou usar o pente pro ponto mais alto e deixar na posição mais retilínea e vir com a tesoura acompanhando então ó nesse movimento eu já vejo aqui uma diferença de curvatura você faz a marcação da sua linha que é a sua linha de corte pra referência né aquela mecha onde você vai usar pra fazer a conexão com a tesoura já levanto aqui a mecha consegue perceber daí eu não sei se nesse ano vou ficar ver se eu vier pra cá e consiga mostrar um pouco melhor ó vou botar mais de lado aqui vamos ver se assim vai ficar melhor passou o pente levantou a mecha vem com a tesoura já no ângulo reto acompanha gente é só acompanhar o mesmo ângulo que você levantou a mecha com o pente o pente ele vai dar a direção dessa mecha guia a gente tá criando nesse ponto alto mechas guias que vão estabilizar equalizar vai deixar o corte mais quadrado mais chapado nesse ponto e nisso é aquela técnica que você já conhece que é o chamado pente-tesoura né a gente tem aqui num ângulo diferente até mesmo na parte de a parte de postura postura corporal como é que você vai utilizar essa pegada do pente a pegada da tesoura pra não ficar lesionado ao longo da sua profissão existem formas ergonômicas né pra que você proteja a saúde da sua estrutura de articulação né então você vai desenvolvendo cada um dentro da sua repetição da sua experiência vai desenvolvendo óbvio com consciência né você estuda pra isso pra que você não tenha ao longo da profissão não comece a lesionar as suas articulações então pra isso a gente tem que praticar as melhores as posições adequadas de corte né tanto usando o recurso do pente pra tesoura quanto também a sua postura corporal em volta da cadeira né com o seu cliente você vê que aqui não tem muito mistério não tem mistério cara não tem você levantou a mecha cortou já estabilizou o restante é refinamento você vai trocar a ferramenta pro tamanho que for mais confortável e adequado pro tamanho das suas mãos né aqui eu já tô entrando uma tesoura numa polegada menor a outra tinha 10 polegadas essa daqui deve ter umas 6 polegadas bem próximo do tamanho fica confortável pra minhas mãos mas isso daí vai variar com a necessidade de cada um e agora já entro com o pente de corte com uma pegada mais de precisão pra controlar a mecha da franja vou virar pra cá pra gente pegar melhor esse ângulo posição você vai parar na lateral do seu cliente postura reta vai direcionar a posição da cabeça também deixando ela bem retinha e vai passar o pente levantando a mecha com as suas mãos você vai segurar a mecha e vai perceber a diferença que ficou da parte de trás pra parte da frente nessa elevação você cria um ângulo do menor pro maior vai cortar aquela sobra que ficou da mecha e vai equalizar tudo nessa sequência você pode terminar de limpar fazendo esse cross-checking você vai levar aquela mecha guia um pouquinho mais pra lateral e vai levantar no mesmo ângulo que você já tinha projetado de inclinação esse menor pro maior vai acontecendo de forma mais simples mais prática não tem mistério como eu falei seguindo mecha as guias você faz o seu trabalho de forma mais assertiva vim agora pra lateral esquerda vou conectar a lateral esquerda tô mostrando de um ângulo lateral porque talvez desse ângulo fique mais visível o movimento de inclinação que eu tô dando aqui com o próprio pente aqui eu tinha vindo reto aqui eu já dou uma elevada ó mais uma pontinha o que eu vou fazer aqui antes de texturizar a franja a gente precisa checar as conexões também né o topo com as laterais você penteia o cabelo do seu cliente pra lateral e observa se não ficou nenhuma sobrinha aqui basicamente não ficou porque na primeira passada de pente que eu dei basicamente eu eliminei alguns pesos aqui ainda tem então você vai preparar pra conectar aqui não tá muito visível aqui fica mais fácil você vai conectar aquela sobrinha que tá ali mas ela sobrinha é muito sutil você pode fazer isso ou com seus dedos separando a mecha você vem na mesma técnica de pente e tesoura eu passo o pente e vem limpando essa lateral tirando esse peso né da conexão nesse ponto que eu tô passando aqui o pente e a tesoura são os famosos pontos de arestas que é um outro ponto chave que chama a recessão tecnicamente recessão alta ela fica aqui quando você penteia e conecta você vai perceber se o objetivo for deixar conectado você vai limpar aquela sobrinha que tá pra fora do pente se for pra deixar desconectado você não vai fazer isso aqui vai deixar o peso ali sobrando propositalmente se for o desejo do seu cliente aqui a gente tem essas conexões da lateral com o topo e vou finalizar fazendo só uma leve texturização pra facilitar o movimento de finalização do Daniel ele sempre gosta de finalizar o cabelo dele passando a parte de trás pra frente mais compacta e a parte da franja trazendo de volta encontrando com a parte de trás pra frente vai fazer o efeito de uma franja mais cheia mais solta só que vai ficar mais solta se você texturizar aqui é a parte final mas isso quando você tem volume pra isso se o seu cliente não tiver muito volume não adianta você usar técnicas de texturização então basicamente pra difundir esse peso pra difundir esse volume você tem formas de texturizar esse cabelo ela pode vir na divisão de mechas você cria ali painéis colunas você pode vir dividindo de trás pra frente ou somente aqui você vai escolher se quer tirar mais na ponta ou mais na raiz ou você ainda pode usar a forma twist que é você dar aquele giro no cabelo você vai criar como se fosse mini cachos mas basicamente é só pra poder passar essa tesoura e quando ele soltar ele vai soltar difundindo toda aquela textura e deixando ele mais natural vamos lá eu vou fazer dessa forma que é a técnica de texturização twist que é onde você dá aquele giro na mecha e vem com a sua tesoura que é a tesoura dentada estou aqui com uma tesoura aqui na minha frente pra vocês verem que não tem mistério cara não tem deixa eu ver só qual é a melhor posição pra vocês acompanharem aqui de frente vamos lá vou pegar aqui uma mecha dentro dessa mecha eu faço uma outra divisão por mais pequenininha que seja gente faz a diferença você vai posicionar a tesoura vai dar uma duas três tesouradas quando você passar o pente você vai ver aqueles cabelinhos eles saem e isso automaticamente dissipa aquele volume vai ficar muito mais natural mais fluido a passada de mão vai ficar mais fácil pra ele manobrar como eu já tinha separado esse painel e feito uma divisão agora eu vou usar a outra parte que não foi cortada e vou repetir o processo vou passar uma duas três dei três tesouradas aqui e nisso é só seguir o mesmo princípio segura mais aqui um painel pega um painel central vamos lá nessa mecha deixa eu mudar a posição novamente porque realmente desse jeito não dá pra mostrar bem acho que assim fica melhor dividindo o meio peguei aqui passo a divisão da divisão dou um giro e lá vamos nós ó um dois três a outra parte que sobrou no pente basicamente a mesma coisa às vezes é muito pequenininho mas tudo bem alguns você pode dar uma quantidade menor de tesourado você vai colocar duas ao invés de três dependendo do comprimento daquela mecha né gente vamos usar o bom senso aí estético e trabalhar com o que a gente tem aqui eu já venho pra parte final lateral direita dele um, dois e três vamos pentear aqui ó vai sair tudo no pente olha lá pronto nesse movimento eu acabei de mostrar pra vocês uma técnica de texturização que você pode chamar de twist ou um nome que você entender melhor mas basicamente ela funciona muito bem principalmente num cabelo ondulado num cabelo que você quer trabalhar uma textura simples assim fácil não tem mistério vou jogar um ventinho aqui do secador só pro meu cliente não ficar sofrendo aqui basicamente vocês tem aqui um corte estilo militar vou pôr o queijo um pouquinho pra baixo assim ó degradê ele veio no nível da pele navalhado skin fade que é a mesma coisa você pode usar ou navalha ou a shaver a shaver a diferença do toque com a shaver e com a navalha é que a shaver ela consegue cortar a gente num nível um pouco mais profundo que a navalha ela vai numa fase muito superficial da pele ela vai fatiar aquele fio embaixo da pele a navalha ela não pode fazer isso senão ela vai ter cortado o cliente então se você quiser fazer o refinamento do refinamento depois da shaver você ainda pode sim passar uma navalha pra ocasionalmente limpar qualquer fio que tenha ficado na superfície da pele que a shaver não tenha tirado anteriormente tá então aí você tem o refinamento do refinamento então basicamente depois que você finaliza o corte a texturização você vem pra fase da navalha é onde você vai fazer essa limpeza de forma muito mais eficaz isso se o seu cliente não tiver alergia você vai consultar com o seu cliente isso e já prepara pra deixar ele no estilo e ainda vim com um produtinho pra gente garantir o sucesso da operação só um segundo vou dar uma pausa pra preparar a lâmina aqui e não ficar nessa fase de preparação muito bem acabei de preparar aqui botei a lâmina na balhete e agora é só a gente fazer a limpezinha como eu havia falado você pode acender a moldura também frontal do cliente se você quiser se ele combinar com você se ele não quiser você vai só onde ele tiver sinalizado então basicamente nessa hora não sei se a mão aqui existe a linha do cabelo que é onde começa o cabelo dele você vai observar quando o cabelo é muito claro você tem que usar todo um contraste de luzes aqui eu estou com a luz mais me favorecendo então basicamente eu consigo perceber aonde começa a linha do cabelo dele e dou aquela limpadinha para facilitar estica a pele vai facilitar o deslizar da lâmina aqui ó vou passando nos cantinhos aonde ficava a linha do cabelo e achei que ele já tinha limpado mas para garantir a gente ainda vem com a lâmina e faz aquela finalização bonita para o cliente sair daqui limpinho com as linhas dele em alta performance garantindo o sucesso da operação você vai sempre dar aquela esticadinha vem até a linha do pescoço queixo para baixo posicionar mais aqui assim você vai direcionar o queixo para perto do peito a gente traz a lâmina de forma bem leve a gente não quer machucar a pele não vai criar o atrito é posicionar a lâmina de forma paralela a pele você nunca vai colocar a lâmina nunca vai posicionar a lâmina assim você vai posicionar sempre encostando paralelo e deixando o peso da própria navalhete da navalha ali descer sem forçar você não força essa descida com a mão isso vai acontecer com o peso da navalhete e a lâmina vai cortar porque é basicamente um misturinho que você tem ali na mão então vai seguir sem marcar o seu cliente sem machucar a pele dele mesma coisa para o lado de cá a linha do cabelo está nessa área aqui a gente consegue enxergar um pouco mais o contraste quando está contra a luz eu vou lá não vou subir muito sempre buscar a limpeza dessa moldura dentro da linha natural tem cliente que pede para invadir a linha então você vai fazer dentro do que ele pediu mas você nunca vai fazer um pezinho um acabamento invadindo a linha natural de cabelo a não ser que seu cliente peça a maioria prefere não fazer porque depois que vai nascendo fica aquela marca dos pontinhos de cabelo sombreado ali e não fica um visual muito legal e aí esse corte acaba ficando com uma manutenção altíssima porque ele tem que voltar e ficar remarcando ali mas isso vai muito no estilo de cada um não tem o que é certo e o que é errado volto a repetir aqui deixa eu virar aqui de volta vou dar mais uma limpadinha aqui tirar os pelinhos lembra sempre de limpar o cliente porque ele fica ali na cadeira o cabelo vai caindo ele vai ficando irritado isso automaticamente vai fazer com que ele tenha coceira ele tenha que se mexer dentro disso indiretamente ele vai acabar atrapalhando também o seu trabalho porque ele vai se mexer muito e você não vai estar se ligando que é porque você não está fazendo algo simples que é limpar o cabelo que vai caindo ali vai limpar o seu cliente agora para fazer aquele grano finale você vai escolher com o seu cliente qual o melhor produto que ele quer para a finalização se ele quer um spray se ele quer uma pomada qual o efeito que ele deseja com mais brilho mais opaco e assim você cria texturização normalmente como ele já havia no passado ele gosta de compactar aqui e levantar aqui ele tem a opção que ele quiser então nesse caso a gente pode fazer aqui uma finalização com uma pomada deixando esse cabelo com um pouco mais de brilho por exemplo uma sensação de uma finalização mais humectante dica para finalizar o cabelo e deixar ele com aspecto bem bem espalhado de pomada não ficar pesado menos é mais você vai colocar aqui um plantinho na mão espalha bem uma bolinha de produto só gente uma bolinha de pomada espalha e na hora de espalhar esse produto no cabelo você vem de trás para frente vem aplicando o produto dessa forma bagunça bagunça para depois arrumar quando você faz essa bagunça você está ajudando a distribuir o produto de forma homogênea fazendo com que esse cabelo tenha uma textura mais bem distribuída e do jeitinho que ele já tinha me falado ele gosta de pentear para frente e deixar esse topete elevado a gente finaliza assim deixando o cabelo no estilo mais shining bright like a diamond olha lá missão cumprida perfeito Dani obrigada gente espero que eu tenha ajudado de alguma forma nas dicas em relação as diferenças de taper e fade e para finalização uma forma de texturizar o cabelo ondulado usando técnicas de twist e as posturas de uso de tesoura máquina pente e assim vai eu fui bem breve na verdade falei de forma mais rápida e prática mas isso envolve muito mais explicação didática para vocês e a gente vai continuar com cenas dos próximos capítulos muito obrigada e até breve vídeo tchau 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 tchau